eu posso fazer um bimber, quem tem para-choque de ferro sobre o highlift, quem tem um bimber de para-choque de ferro, de aço, ela tem dificuldade em levantar o bimber com highlift pela frente, você vai usar uma manilha de, se eu não me engano, essa é de 3 quartos, vai fazer desse jeito aqui, toma muito cuidado que se soltar isso aqui é merda, então tá vendo, você vai colocar na manilha, Então, olha, saiu do contato, então a dica, tá vendo, nunca levante por aqui por baixo, você tem pouca área de contato aqui e vai cair, e sempre que você quiser manutenção, tá vendo, pode ser, não precisa, não precisa ser esse parafuso, uma chave, qualquer coisa, coloca aqui ó, porque se ele descer, ele vai parar nesse parafuso, não vai ter perigo disso, se você estiver embaixo do carro, não causar um acidente, né, então sempre bom, peça na segurança, né, e uma dica, eu vou fazer na parte de trás, eu já tinha feito um vídeo sobre o tubo, que tem lá, né, Vou colocar no engate, vou descer ele, vou descer, estou tomando cuidado, um highlift que não parece, é perigoso para trabalhar nisso aqui, tá vendo, soltou, Olha lá atrás agora, tá vendo, o highlift, o Jimmy, ele tem um engate traseiro, lá para trás, o highlift, não tem como você encaixar, sem pegar no step, ou depende do lugar que você estiver, você pode abrir a porta também, mas, não vai dar muito certo não, Então, tá vendo, eu coloquei esse tubo, o que você faz? Coloca já na altura aqui, tá vendo, já põe aqui ó, já dá na altura certa, o step não atrapalha, e você consegue levantar o carro, tranquilamente pelo tubo, e aqui é a mesma coisa, Se fizer manutenção, põe uma chave ou alguma coisa aqui debaixo, para não correr o risco de ele descer acidentalmente, né, então, é aí, dica para usar o highlift, Tem os acessórios que você coloca no highlift, e põe na roda, os ganchos, que também são boas, mas, que nem vou trocar as rodas do carro, se eu levantar a traseira, eu consigo trocar essa roda e aquela, Se eu levantar a frente, eu troco as duas dianteiras, então, facilita muito, se eu for levantar de um lado, que nem o macaco, antes que eu fazia, levantava com o macaco, o original dele, uma roda, tirava uma roda, descia, ia para outra, tinha que fazer isso quatro vezes, um highlift, cada levantada, você troca duas rodas, Então, tá aí, a primeira dica é de highlift e pneu também. E aí